Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barra aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje é um dos vídeos que eu tô mais passando medo na minha vida, mano. Como vocês estão vendo, eu tô aqui na casa do Renato. A rapaziada aqui adora moto, mano. Todo mundo aqui tem moto. Até a mãe do Renato anda de moto, mano. Todo mundo anda de moto aqui. E eu nunca andei de moto na vida. A única vez que eu subi numa moto foi de garupa com o Léo. Eu já me caguei de medo. E o Renato veio com uma ideia maluca de eu dirigir a XJ6 dele. Eu vou ser sincero para vocês. Eu não tô com coragem de aceitar o desafio. Porque primeiro, eu posso me machucar. Porque eu nunca dirigi uma moto. Segundo, se eu cair, eu vou estragar a moto dele, mano. E aí ele não vai ficar nada feliz. E terceiro, eu não sei o que é terceiro. Mas mano, eu tô com medo, tá ligado? Eu tô com muito medo. Então eu acho que na verdade, eu vou tentar, mano. Mas eu vou começar numa moto pequenininha. Porque eu vi que eles têm uma mini moto aqui. Então eu vou tentar nessa moto pequenininha primeiro. Porque se eu for direto na XJ6, vocês já viram, né? É morte na certa. Da XJ6 do Renato, vocês já conhecem, né, rapaziada? Toda dourada, toda bonitona. Só que galera, é uma moto muito grande, mano. Muito grande. Tipo, eu não vou dominar esse negócio. Só pra vocês terem ideia, eu não sei o que funciona nenhum botão. Na verdade, eu sei o que funciona esse botão aqui, ó. Que é da buzina. Agora, tipo, o que funciona isso? Pra que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu não sei, mano. Eu não sei nem onde liga essa moto. Então eu tô com muito medo, porque é uma XJ6 preparada, né? Não é qualquer XJ6. E ela tá dourada, toda bonitona. Imagina se eu cair com essa moto, mano. Se eu ralar ela, tô ferrado. Agora sim, mano. É só o carinho andar de moto. Essa moto, eu confio. Essa eu vou na tranquilidade. Não é que a gente te assustar, não. Essa moto é forte, mano. Essa daqui? Essa é forte. Tipo, forte quanto? Eu não... Eu não tenho ideia, mano. Fica vendo. Quer ver como é que ela é forte? Vai fazer o quê? Vai dar um mortal aí? Não, vou dar uma volta aqui pra você ver. Quero ver, então. Representa, hein, Boquinha. É difícil andar com essa moto, hein, mano. O que tá acontecendo aí, Boquinha? Tá passando vergonha aqui, mano. Então? Se tivesse embreagem, não tem. Ela é uma semi-automática. Ó, já tá enginado. Caraca, mano. O ronco dela é alto. É forte. Rapaz. É forte. O ronco dela é alto, mano. É preparado essa daqui também? Essa daqui é. Caraca. Já tu sabe. Tem certeza que tu vai dar a tua moto pra mim, mano? Tua XJ6 vai entregar na mão de um cara que nunca andou na vida. Hoje eu vou te ensinar a andar de moto, mano. Cara, se tu conseguir me ensinar a andar de moto, vai ser mais difícil do que eu te ensinar a fazer drift. Porque, tipo, tu já andava de carro. Eu nunca andei de moto. É muito diferente. Não, mas hoje você vai sair a 3 anos da moto aí, ó. Não vamos aprender aqui não, na piscina não, né? Não, não. Vamos fazer agora. Mas a gente tem que sair agora pra gente conseguir permissão pra andar lá. Sabe aquele desloteamento? Sim. Fazio. Se a gente tem que sair agora, pedir permissão, ele libera pra gente. Porque se a gente deixar você na rua, tem aquela parte de perigo aos pedestres e tal. Você causa. Então, beleza. Bora lá, então. Fala aí, se eu cair, você acha que o Renato vai ficar bravo? Se você cair, se eu fosse, eu nem falava nada, já, ó. E aí, bora pra minha cidade. Aí, rapaziada, tamo aqui com a moto, XJ6 dourada do Renato. Vai me deixar mesmo, mano? Vou. Mano, agora vai ter que me explicar o que funciona a cada coisa. Ó, primeiro, eu tô gravando um vídeo também junto com o Bruno. Só pra vocês ficarem cientes, eu já deixei ele andar ali. Essa aqui, que moto que é essa aqui que eu não faço ideia? Tipo, uma moto básica, tá ligado? Pra você aprender. Só que aqui é outra parada, eu tô com medo. É muito mais forte. Mano, é tipo, dez vezes mais forte? Dez vezes? Dez vezes. Tipo assim, um Corsa e um Camaro. Caraca, tá louco. Ó, ó, melhor. Um Nissan 370Z e um Camaro. Ah, vai te arrepender. Qual que são suas dúvidas? O que você precisa aprender? Não, né, que tem muito botão aqui, primeiro de tudo. Isso aqui, o que é isso aqui, mano? O melhor pra você aprender de tudo é, tipo, ligar a moto e ver como ela responde a tudo, tá ligado? Não vai ter nenhum botão, assim, atrapalha a moto. Ah, vai limpar um para-bris. Não tem isso. Não tem isso. Então, primeiro, você vai botar no neutro. É, já sobe aí. Tá ligada? Não, tá ligada, mas não tá no neutro. Tem que tirar o pezinho, né? Aprendi. Vai botar pra baixo. Galera, não tá fazendo nada, velho. Aí, ligou o N aqui, tá no neutro. Tá, então vai. Começa a descobrir os botões daqui, vamos lá. O botão? É. Isso aí é luz alta. É, a luz não precisa. Isso aqui é pisca. Pisca, isso. Tá, aí não precisa. Alerta. Alerta. Não precisa. Buzina. Buzina precisa. Ah, preciso dar uma luz alta rapidão. Ah, tá, entendi. Então, todos os comandos aqui no lado esquerdo. É. É só isso, é só esse botão. Só isso? Só isso. É igual o carro, mas tá tudo aí. Tá, aqui a marcha é igual a outra moto, então. Pra primeira é pra baixo, as outras pra cima. Pra cima. Embreagem, freio. Galera, como o Bruno, ele já anda de carro, ele é bom no carro, ele é um produtor sinal de drift. Ele não vai ter tanta dificuldade na moto, porque o mais difícil da moto é sair com a moto. Depois que você tá nela, é fácil, tá ligado? Fazer curva, é fácil. O difícil é você sair. E com o carro é a mesma coisa. Você tem que soltar a embreagem e acelerar um pouco. Aqui, Bruno, você vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, vamos andar? Tá, tem que ficar paciente, né, mano? Vamos lá, mano. Tá no neutro. E agora, o que a gente faz? Embreagem. Ai, que pedido que você tem que ir com a minha moto boquinha assim. Você é louco de emprestar frente. Nem ligar a moto, ele sabe. Tomara que não pega, né? Ai, que pega. Tomara que não pega mesmo. Ah, pegou. Uh! Vai, meu Deus. Tá, agora é coragem. Vamos botar na primeira. Nossa, deu um tranco aqui, hein? Pezinho. Soltar devagarinho e acelerar. Vamos devagar aqui, mano. Se eu cair com essa moto aqui, eu tô ferrado. Parece um louco parrido, velho. Rapaz, não tem coragem de soltar na mão dele, não, hein? Não, mas ele anda bit carro, mano. Bit carro, né? De moto. A não ser que fizesse umas rodinhas assim na moto atrás, assim, pra não cair. Aí sim. Opa! Opa! Beleza, os pés estão posicionados aqui. Primeira marcha. Vamos passar a segunda aqui. Como é que faz aqui? Pra cima. Olha, você aprendi, mano. Você aprendi. O Renato me deu umas aulinhas ali, porque senão o vídeo ia ficar muito chato, tá ligado? Imagina, ele me ensinou tudo, velho. Não sabia nada. Mano, tô a 20 por hora aqui. Vou subir nessa ladeirazinha. Nossa, mano. Segunda marcha, hein? Vamos ver se sobe, será? Caraca, velho. É forte essa coisa, mano. Meu Deus do céu. O Renato é louco de me emprestar, porque eu nunca andei com uma moto na vida, mano. XJ6 aqui. Primeiro dia de moto. Vamos meter a primeirinha aqui, será? Vamos ver se acelera forte de primeira. Eu nem vi quanto que deu aqui no velocímetro, porque eu tava meio cagado aqui de medo, mano. Nossa senhora. Ih, ferrou, mano. Ferrou agora. Ferrou porque tem... É uma descida. Olha o talma. Nossa senhora. Ferrou, rapaziada. Como é que eu vou descer isso aqui? Vou botar na primeira, mano. Ai, mano. Como é que põe na primeira agora? Aí, agora primeirinha, agora vai de boa. Agora vai só no freio motor. Lugar bonito, hein? Londrina é bonito, mano. Nossa, a região não tem esses morros, assim. Vamos botar na segundinha aqui, que senão a moto vai engasgar aqui. Rapaziada. E o medo, mano. E o medo aqui de... De cair com essa moto. Mas eu acho que eu peguei... Peguei amanhã tranquilo aqui. Peguei de boa. Nossa senhora. Dei uma freiada aqui. Que eu acho que eu precisava subir um pouquinho o giro do motor, tá ligado? E... E no carro a gente chama de punta taco. Na moto eu não sei como é que eles chamam. Mas sempre que eu reduzo a marcha, tem que dar uma aceleradinha. Só que aqui, ó. A manha de frear e dar uma acelerada, não tem a manha. Eu acho que tem que frear com o pé. Eu tô de primeira, será? Nossa, eu botei no neutro, velho. Vê que eu sou burro, mano. Ó, Bruno. Você foi bem. Eu quero que você... Em primeira marcha... Você vai... Você vai aí na rua. Mas se você estiver voltando na primeira marcha, você acelera... Vê a acelerada na acelerada forte. Até limitar. Na volta, voltando? Voltando. Vai. Vai, vai lá. Ó, olha que lindo. Vai lá, vai lá. Já viu, chega e caiu baralho. É, tem que ver. Ah, o Renato é doido, mano. Ele inventa umas coisas aqui. Ai. Vamos tentar aqui já. Mano, vou me fechar aqui. Ah! Tá louco, mano? Eu dei um toquinho no acelerador, o negócio já foi quase 80 por hora, velho. Mas vamos lá, mano. Vamos lá que eu gostei desse negócio. É uma adrenalina que vocês não têm noção, velho. Sério, que... Mano do céu. Vamos lá, vamos lá. Eu fiz alguma acolhada ali, mano. Ah, se freio, se freio, se freio, se freio, se freio, se solta. É normal. Uma hora eu deixei a moto quase morrer, outra hora eu esqueci de passar marcha, outra hora ela ficou no neutro. Normal. Nossa, eu fiz um monte de cagada, mano. Mas eu nunca ia, eu acho que é isso que importa. É o que importa. Primeira vez na moto aqui, já, uma XJ6, mano. Mano, é, primeira vez na moto, uma 600. Ali é normal, primeira vez. Agora aqui, eu nunca vi. Mas é meu primeiro dia, mano. Eu fiz duas voltinhas. Fui e voltei só. Eu acho que dá pra considerar essa primeira, vai. Tá de parabéns, gostei. Tá, ô. E posso dar grau agora? Não, agora não. Falaram que é mó fácil, mano. Uhum. É, acelera no último, ó. Primeira perda a embeopic. Acelera no último. Pabababababababababababababababababababababababababababababababababababa. Aí solta. Aí o cara voa e a moto vai embora. É, tipo isso. Mano, mas eu queria muito ter experiência de dar grau. Será que podia me levar de carona? Pode ser, ué. Aí tu dá o grau e eu fico ali. Dá pra fazer isso? Eu não sei. Dá pra fazer? Meu Deus. Já que ele pediu. Pediu. Mas pera aí. Boquinha, como é que faz aí? E aí tem que segurar aqui, hein? Não, tem que segurar mesmo, senão você vai ficar pra trás. Tem que vir aqui... Não, não, ali, ali. Ali, ali, aqui não. Vamos, vai, com o capacete aí e vamos. Rapaziada, segundo boquinha, eu me afundei na lama agora, mano. De carona, grau, medo aqui já tá batendo. Mas, mano, eu achei muito legal andar de moto. Eu achei uma coisa muito diferente, muito divertida. Adrenalina, mano, um negócio absurdo, assim. Entra no sangue. Meu Deus, tô até pensando em comprar uma moto. Minha namorada que não vai gostar muito, porque ela odeia a moto. Ela tem muito medo. Então, sei lá, mano. Mas, vamos curtir esse momento, vamos andar de garupa, né? E vamos curtir uns graus aí. Ferrou, rapaziada. Nossa senhora. Aí tem que abraçar, né? É, forte. Assim, forte. Nossa, mano. Vou dar só. Só uma brincadinha. Eita porra. Legal. Legal, morrei de medo. Eu sou bom garupeiro. Caraca, mas já deu, né? Vou mandar na subida agora. Na subida? Mais fácil. Mais fácil. Tá, vai. Eita porra. Tá que pariu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu acho que eu caí, mano. Não, mas foi legal. Foi legal? Eu sou bom garupeiro. É. Caraca. Agora vai. Eita, merda. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai, só mais um. É legal isso aqui, mano. Ô, pai. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus do céu. Eu acho que ele nasceu pra moto. Ele gosta de aventura. Será que ele gosta? Até parte. Só não fora o que eu tenho aqui. Mano, bagulho é louco. Dá medo. Qual que é a questão? Eu me senti muito confiante ali. Né? Tu passa uma confiança muito grande. Então, apesar de ser um negócio muito... Muita adrenalina. Não, mentira, mano. Me caguei todo. Tá inventando o quê, mano? Me caguei todo, rapaziada. Mas é massa, mano. É massa. Que louco, velho. Ô, parece que eu ia cair ali. Eu, caraca, mano. Muito louco, rapaziada. Muito louco. Mas manda bem, hein? Mano. Toca muito, velho. Que isso? Eu aprendi no simulador. Ah, simulador de moto. Aqueles de fliperão. É, aprendeu. Mano, muito top. Só de andar na moto, já tá te parado. É um tesão, mano. É um tesão. Nunca vi. Comprou uma, mano. Uma dessa aqui, daí, né? Não, uma daqui. Não, começa com essa. Você começou com essa? Qual o sentido de começar com uma dessa? Quanto é que custa uma XJ assim? 20 mil. 20? É, baratinho, mano. Nossa, mano, não é caro não, velho. Não, você olha uma moda dessa e fala, mano, 100 mil? Não, é, claro, 20 mil é muita grana. Só que a gente compara com um carro, um carro 20 mil não compra um gol, mano. Você não compra um gol com 20 mil. É, exatamente. E a XJ6 é a moto, né? É a moto. Vou pensar aqui, será, amor? Será que deixa? Hein, mozinho? Comprar uma moto? Tá falando com você, Boquinha? Não, ele é namorado, tá louco. Tá falando comigo, não. O Renato que pediu pra comprar, ele que quer dar umas voltas. O que você acha, Boquinha? Uma Hort? Não, Hort não, me respeita. Eu aprendi na XJ6, tem que ser a XJ6, né, mano? Mas deixa aqui nos comentários, galera, se ele compra uma XJ6 ou não compra? E implota igual o seu carro ainda. Ô, louco! Nossa, a roda verde, nossa, aí vai ficar louco, hein? Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano. Eu tô suando, rapaziada, suando. Adrenalina aqui, não tem como transparecer isso num vídeo pra vocês, mas eu tô suando. De adrenalina e de diversão, mano, porque foi muito, muito legal. Galera, eu não sabia, eu não imaginava que andar de moto ia ser tão divertido, mano. Meu Deus, eu sempre tive muito medo. Essa aqui é a verdade, eu sempre me caguei, assim, de sofrer um acidente, de me machucar, sabe? É muito perigoso moto na rua e tal. Mas aqui, como é um lugar mais controlado e tal, eu dei uma brincada. Que adrenalina! Então é isso, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí pra dar aquela incentivada. E se vocês não são inscritos no canal, já sabe, né, mano? Se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso, eu sou Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho